Olá, meu amigo Edi Hurtano, minha amiga Edi Hurtano, tudo bem com você? Sou o professor Rodrigão, eu tenho a honra de ter você aqui para que nós façamos esse estudo. Agora nós vamos começar a estudar, de forma específica, o artigo 5º. O artigo 5º é um dos artigos mais importantes da Constituição. Quando ele é abordado nos editais, a incidência de questões na prova é muito alta. Então assim, se tem artigo 5º na sua prova, no seu edital, com certeza vai ter pelo menos uma questão alta. Então é importante que nós estudemos o artigo 5º com muita vontade. Eu aconselho, se você tiver tempo, e na verdade se você tiver tempo em relação à prova, se você está estudando sem edital aberto, tem um tempo maior, o que eu te aconselho? Então, anote o artigo 5º, escreva mesmo, porque quanto mais você escreve, mais você vai ter o que? Vai ter um contato direto, você vai perceber qual é a sua dúvida, e você também vai reforçando a leitura do artigo, quanto mais você lê lá, você consegue aprender, tá bom? Então, a primeira parte aqui desse nosso estudo vai se referir a uma parte teórica. Então é isso que eu quero trabalhar com vocês aqui, antes da gente abordar, adentrar efetivamente os incisos do artigo 5º, tá bom? Então vem junto comigo aqui para a gente trabalhar, ó. Teoria geral dos direitos fundamentais. Nessa parte aqui, eu vou abordar um pouco também sobre a Constituição, tá? O importante é que a gente tenha uma visão melhor sobre ela. Então, nossa Constituição Federal, ela é do ano de 88, né? Eu vou fazer aqui a famosa pirâmide de Kelsing, que é a hierarquia das normas jurídicas. Hierarquia das normas jurídicas. O que são normas jurídicas, né? Vou ter leis, decretos, essas coisas todas. Então, eu vou ter aqui uma parte de divisão entre elas. Aí deixa eu trocar aqui, vou pegar um marca-texto. Ó, perguntar para você, qual que é a nossa maior lei? Nossa maior lei, portanto, aqui está no topo, é a Constituição Federal. Então, a Constituição, deixa eu pegar aqui, caneta, isto. Vamos lá. Aqui eu tenho a Constituição Federal de 88. Ela é nossa maior lei. Então, todas as outras leis se derivam dela. Então, eu vou ter lei, delegada, lei ordinária, medida provisória, vou ter decreto, eu posso ter lei orgânica, que é a Constituição do município. Enfim, tudo que está abaixo da própria Constituição é chamado de norma infraconstitucional. Tá? A norma, ou normas, né, infraconstitucionais. Constitucionais. O que é importante eu entender disso, então, Rodrigo? Muito simples. A Constituição, ela detém todas as leis? Não. Mas todas as leis devem se derivar da Constituição. Tá bom? Dê um exemplo disso pra nós. O Brasil tem pena de morte? Sim, em caso de guerra declarada. Portanto, pode haver alguma lei, por exemplo, uma lei estadual que autorize a pena de morte fora do período de guerra, sim ou não? Suponhamos que, vou pegar um exemplo esdrúxulo aqui. Uma lei estadual que foi aprovada que vai haver pena de morte pra quem jogar palito de picolé no chão. Certo? Pode fazer isso? Não. Norma o quê? Inconstitucional. O que é uma norma inconstitucional? Que vai contra a Constituição. Tá? Então, nesse sentido, a Constituição, ela detém todas as leis? Não. Mas todas as leis se derivam da Constituição. Exemplo, outro. O ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, está escrito dentro da Constituição? Não. Mas o ECA se deriva da Constituição. Perceba isso? Então, a nossa Constituição é a nossa maior lei. E, nesse sentido, todas as outras são normas infraconstitucionais. E um detalhe aqui interessante. Podem existir leis que vigoram no Brasil até hoje, anteriores à própria Constituição? Sim ou não? Que vieram antes? Podem. Qual que é a lógica disso? A Constituição. Deixa eu anotar aqui, vai ficar melhor para você entender. O que acontece? A nossa Constituição, ela foi aprovada no ano de 88, conforme eu estou te falando. Só que o nosso Código Penal é da década de quê? De 1940, se não me engano. O que vai acontecer? Como o Código Penal não contrariou nada do que está previsto na Constituição, ele continua em vigor. Então, pode ter leis no Brasil que são mais velhas do que a própria Constituição? Podem. Elas vão estar junto com a Constituição? Não. O Código Penal, por exemplo, vai estar aqui. Tá? No ramo das normas o quê? Infraconstitucionais. Só que como o Código Penal, ele não desrespeitou nenhum princípio, nada do que estava escrito na Constituição, ele permanece em vigor até hoje. Tá bom? Deixa eu apagar isso daqui, para não gerar uma bagunça no seu estudo, mas só essa parte teórica, igual eu falo, eu acho muito importante a gente ter, né? Essa base mesmo, sem ela as coisas ficam meio soltas. Então, eu tenho esse cuidado com cada um, meu. Apaguei aqui também o colorido, então, refazendo aqui bem rapidinho. Ok. Agora, eu te falo, a Constituição fala por ela mesma? Por exemplo, se eu pegar o livro da Constituição e falar assim, Bom dia, Constituição! Ela vai responder alguma coisa? Não. A Constituição não fala. Quem é que fala pela Constituição? Parece um exemplo desses daqui, mas você vai entender o seguinte, que a Constituição, ela é só um pedaço de papel, em todo respeito, mas é só um pedaço de papel. As leis, na verdade, são acordos entre as pessoas para que nós convivamos em sociedade. E aí, já que a Constituição não fala, quem é que fala? Quem é que interpreta o sentido da Constituição? O STF, Supremo Tribunal Federal. Então, vamos colocar isso daqui. Vamos jogar. Como a Constituição não fala por si, foi escolhido o STF, vou pegar aqui a caneta, isso. Então, foi escolhido o STF, Supremo Tribunal Federal, para que falasse, para que interpretasse o que a Constituição quer dizer. Toda vez que o STF se pronuncia perante o que a Constituição quis dizer, o STF cria um negócio chamado de jurisprudência. jurisprudência. Eu estou pegando esses termos com você, porque isso, às vezes, aparece em edital, aparece em prova, também é importante que você saiba. Então, jurisprudência é o quê? É um julgado do STF acerca do que a Constituição Federal quis dizer. E aqui, o que seria também a doutrina? Doutrina é o estudo da Constituição. Então, o cara, o estudioso, enfim, ele não precisa ser membro do STF para estudar a Constituição. Quando falar doutrina, você vai pensar o seguinte, são estudos sobre a Constituição. Quando falar jurisprudência, é o julgado do STF. Podem ter outros tribunais interpretando? Sim. Só que o máximo é quem? É o STF, Supremo Tribunal Federal. Então, quando o STF se pronuncia dizendo o que a Constituição pensou, vamos dizer assim, é o quê? É jurisprudência. Tá bom? E na hora da sua prova, vai cair doutrina ou jurisprudência? Não. Só que é bom você saber esses termos, porque isso, quanto mais conhecimento sobre o assunto você tem, melhor é a sua visão de interpretação. Gosto de fazer isso com as aulas. Professor, o que tem isso a ver com o artigo 5º? De forma específica, ainda nada. Só que em termos de interpretação de como a lei foi feita, aí que você vai ganhando bagagem. Tá bom? E só para a gente fechar aqui, deixa eu apagar esse negócio sobre jurisprudência. As emendas constitucionais. O que é uma emenda? É uma coisa que não estava previsto no texto original e que foi colocado posteriormente. Então, as emendas constitucionais, elas estão em qual parte? Elas estão na parte das normas infraconstitucionais ou elas estão junto com a própria Constituição? Elas estão juntas. Então, as emendas, lembrando, emendas constitucionais. Porque não é qualquer tipo de emenda não, posso ter emenda em lei orgânica. Então, isso tem que ficar muito claro para nós. E uma última coisa é o seguinte, A função da Constituição é dizer o direito. Presta atenção nisso. A função da Constituição é dizer o direito. Logo, o que acontece? Ela pode falar o seguinte, são crimes inafiançáveis na forma da lei, por exemplo. Quando ela fala na forma da lei, ela diz que não pode ter fiança para um determinado tipo de crime, só que ela determina que se cria a lei. Então, por que é importante eu ter essa visão aqui? Na hora que nós estivermos estudando, vai aparecer nos termos dessa Constituição ou na forma da lei. Quando falar na forma da lei, a Constituição está pedindo que se faça uma lei para o direito que se foi garantido. Como assim? Deixa eu dar um exemplo. Vamos colocar isso daqui. Quer ver? Isso aqui é no artigo 5º. Agora eu não vou lembrar o inciso. Olha aqui. O Estado promoverá na forma da lei, na forma da lei a defesa do consumidor. A defesa do consumidor. Certo. Então, qual que é o direito que eu tenho garantido? Deixa eu pegar uma outra cor. Qual que é o direito que eu tenho garantido? A defesa do consumidor. Lembra que eu falei? A função da Constituição é dizer o direito. Mas como é que esse direito vai ser defendido? Na forma da lei. Então, precisa-se criar uma lei para regulamentar o direito previsto. E essa lei já existe? Existe. É o Código de Defesa do Consumidor. Só que quando a Constituição foi escrita, não estava pronto. Então, nesse sentido, está vendo? Quando falar na forma da lei, você não precisa viajar preocupado em qual lei que é. Você não precisa saber isso. Mas basta saber que eles vão trocar na forma da lei com na forma da Constituição. E por fim, ratificando, afirmando, reafirmando o que eu estou dizendo, a função da Constituição é o quê? Dizer o direito. Ela diz para que esse direito seja aplicado, o que acontece, ela pode pedir ou não uma lei. Tá bom? Agora, vamos lá. Vamos seguindo aqui, em relação a essa parte. Agora, aqui sim, é o item dos direitos e garantias fundamentais. Tá? Então, vamos lá. Ó. Pegar de preto mesmo. Direitos e garantias fundamentais. Ok. O que eu vou ter aqui, então, L de Hortânia e L de Hortânia? Ó. Os direitos e garantias fundamentais, eles vão de qual artigo até qual artigo? Artigo 5º ao 17. Essa parte aqui, eu garanto para você que é uma das aulas mais importantes que você vai ter. se você já domina esse item, avança. Não perde tempo, não. Agora, para você que está iniciando, para quem está aprofundando conhecimento, ela é importantíssima. Tá? Então, vamos pegar aqui os nomes importantes de cada um. Aqui, do artigo 5º, deixa eu fazer a divisão entre eles. Artigo 5º, depois eu vou ter artigo 6º ao 11. Ok. Depois, eu vou ter o artigo 12 e 13. Depois, eu vou ter o artigo 14 ao 16. artigo 14 ao 16. E o último, qual que é? Artigo 17. Só vai até o 17, né? Enfim. Ó. Qual que é o nome do artigo 5º? Então, deixa eu pegar aqui. Vou pegar de azul. Ó. Direitos e deveres individuais e coletivos. Certo? Depois eu vou ter direitos sociais. depois eu tenho direitos de nacionalidade. De nacionalidade. Depois eu vou ter direitos políticos. por fim, eu vou ter direitos dos partidos políticos. Isso. Direitos dos partidos políticos. Certo? Então, aqui, Elidio Hortano, Elidio Hortano, aqui eu fiz a divisão com você. Agora nós vamos entender por que disso. Toda vez que eu falar direitos e garantias fundamentais, deixa eu pegar aqui, marca texto, isso. Falou direitos e garantias, você vai lembrar que é o todo. Tá? Do quinto ao 17. Sinal da prova é falando assim, são direitos e garantias exceto. Se é exceto, ou seja, é o que está fora do artigo quinto ao 17. Ou vai ser do artigo primeiro ao quarto, ou vai ser do 18 em diante. Então, ok, direitos e garantias são o que? São esse todo aqui, do quinto ao 17. Na hora da prova, as bancas tendem a colocar, deixa eu pegar aqui de vermelho, as bancas tendem a abordar o termo só direitos fundamentais. Se falou de direitos fundamentais, é a mesma coisa, artigo quinto ao 17. Agora, como é que eu faço para ensinar isso para um aluno? Lembra o seguinte, tem o G aqui, não tem? Você vai associar direitos gerais. Se viu, direitos gerais, só pode ser o que? O todo, do quinto ao 17. Por que eu estou dando a ênfase nisso? Porque as pessoas tendem a falar, as pessoas tendem a confundir o artigo quinto como sendo exclusivamente direitos fundamentais, como só ele fosse os direitos fundamentais. Eu posso afirmar isso, é de ordem? É de ordem? Não, em hipótese nenhuma, de jeito nenhum. porque vamos até fazer um desenho aqui para que você consiga visualizar direitos fundamentais, certinho? Aí eu vou fazer o conjunto. Dentro dos direitos fundamentais eu tenho quem? Eu tenho o artigo quinto, eu tenho o artigo sexto ao 11, sexto ao 11, eu tenho o artigo 12 e 13, por aí vai, 12 e 13, e aí o restante já sabe quais são. Então percebam que os direitos fundamentais são como se fosse um conjunto, eu não posso afirmar que o artigo quinto sozinho é direito fundamental, ele compõe os direitos fundamentais sim ou não? Olha lá, o artigo quinto compõe, ou seja, ele faz parte dos direitos fundamentais sim ou não? Sim, vai anotando isso daí, mas o artigo quinto exclusivamente é direito fundamental, ele sozinho? Não, porque você está esquecendo os outros e as provas gostam de falar isso e você tem que ter essa visão, essa maturidade aí no estudo de que? Lembrar que o artigo quinto ele está dentro, ele não é sozinho, tá? Vamos lá, outra coisa aqui, vamos pegar a forma como cai em prova, direitos e deveres, individuais, né? Ok, agora o que mais cai é o que? Direitos individuais, são direitos individuais, ok, artigo quinto, e por incrível que pareça, eu já vi no próprio falando assim, são direitos fundamentais individuais, se fala para mim, direito fundamental individual só vai ser quem? O artigo quinto, viu? então, muito detalhezinho aí, sim, mas é muito tranquilo você pegar, tá bom? Vamos lá, na sequência eu tenho os direitos sociais, deixa eu até pegar um exemplo aqui, quer ver? Vou pegar assim, artigo oitavo, o artigo oitavo vai tratar para nós sobre sindicato, aí vamos fazendo juntos aqui o seguinte, sindicato, deixa eu pegar aqui uma outra cor, é roxo, eu já peguei, vamos lá, estou zerando com as cores aqui, mas enfim, sindicato é, vou destacar aqui, sindicato é um direito social? Sim ou não? Sim, sindicato é um direito social, sindicato é um direito individual? Não, sindicato não é um direito individual, sindicato é um direito social, sindicato é um direito fundamental? Sim, porque ele não está no artigo oitavo e o artigo oitavo não está dentro do sexto a onze? É essa a lógica, então vamos de novo, sindicato é um direito social? Sim, porque os direitos sociais não vão do sexto a onze, o sindicato está aqui dentro, sindicato é um direito individual? Não, então posso até apagar aquele negócio ali, sindicato é um direito individual? Não, opa, não é, viu? Então, fiquem atentos a isso, e vamos lá, sindicato é um direito fundamental? Sim, é por isso que eu falo com você, não confunda, o que vai acontecer? Vamos lá, vamos pegando aqui ainda, dentro dessa parte, eu tenho o direito de nacionalidade, que também é um direito fundamental, eu tenho os direitos políticos, eu tenho os direitos dos partidos políticos, tá? E o que acontece, mas o que mais é cobrado em prova é essa ligação do artigo quinto com os direitos fundamentais, falando que só o artigo quinto é direito fundamental, tá bom? Vamos lá, vamos seguindo aqui, ó, o termo é, seguindo ainda, direitos e garantias, ok? Certo, o que que é um direito? Direito é uma vantagem, tá? É uma vantagem que você tem. Por que chama, por que tem também garantia? porque caso essa vantagem, ela seja violada, eu preciso ter uma maneira, preciso ter uma maneira de reaver o direito perdido, maneira de reaver o direito perdido, ou, não é? uma maneira de evitar que o direito seja violado. violado. Então, por que que é importante você saber isso daqui? Você entendendo o título, você consegue visualizar melhor o que que os incisos estão falando. então, uma garantia serve para quê? Para reaver o direito que foi perdido, ou para evitar que o direito seja violado. Então, por isso que o nome do título é o quê? Direitos e garantias fundamentais. eu vou ter um direito e eu vou ter uma garantia, beleza? vamos lá, vamos colocar uma observação aqui, OBS. Pergunto para você, existe direito sem garantia? Pode haver? E aí, o que que você acha? A resposta é o quê? Não! Tá? Às vezes, isso cai em prova. Existe direito sem garantia? Não! Por quê? Todo direito que for adicionado, vai ser adicionado junto à garantia. Tá bom? E aqui, já batendo aí 25 minutos, mas o que acontece? A gente precisa trabalhar com as características dos direitos fundamentais. Tá? Então, vamos lá. Ó. Características. Certinho? Então, quais são as características dos direitos fundamentais? Eu vou ter, vou colocar aqui letra A. Isso. Letra A, eu tenho historicidade. Como o nome já diz para a gente, historicidade, vem de quê? Vem de história. Então, o que acontece? A primeira característica é entender que os direitos, eles não surgem da noite para o dia. Eles são fruto de uma demanda social. então, assim, como é que surgiu, sei lá, o estatuto do idoso? É porque, infelizmente, as pessoas estavam maltratando os idosos. As leis hoje, elas estão servindo para obrigar, para nos obrigar a fazer o que já era dever nosso. Tá? Então, por isso que os direitos, eles são fruto de quê? De uma história, de uma necessidade da época. Perfeito? Então, não existe direito desvinculado da sua história. Como que ele surgiu? Tá? Então, os direitos fundamentais têm o quê? Historicidade. Tá bom? Vamos voltar aqui e anotar o... Continuar anotando aqui, ó. Os direitos fundamentais, eles também, eles são relativos. Essa palavrinha é importante. Os direitos fundamentais, eles são relativos. Relativo é diferente. Deixa eu pegar aqui. Isso. relativo vai ser diferente de absoluto. Como assim? Vamos lá. Deixa eu conversando com você. Direito absoluto é um direito que nunca pode ser diminuído, ele nunca pode ser afastado. Por exemplo, o direito à vida é um direito absoluto? Sim ou não? Não. Porque nós podemos matar? Sim, em caso de guerra. Nós assim, né? Os militares. Então, podemos matar em caso de guerra declarada? Podemos. Então, logo, nem a vida é um direito absoluto. Os direitos, eles são o quê? Relativos. Em algum momento, eles podem ser afastados, eles podem ser diminuídos. Tá bom? Vamos lá. Vamos anotando aqui. O próximo é imprescritibilidade. Então, opa, vamos apagar aqui, borracha, isto, então, imprescritibilidade. Letra C, eu acho que eu peguei de outra cor, isto, letra C, imprescritibilidade. Ou seja, o direito é imprescritível, tá? Que ajudou muito, né? Imprescritibilidade. Imprescritível, ou seja, o direito, ele não tem prazo de validade, tá? Enquanto a Constituição estiver vigorando, nós teremos todos esses direitos garantidos. Então, o que é imprescritibilidade, não tem prazo de validade, tá bom? Os direitos são imprescritíveis, beleza? Vamos lá, então, vamos seguindo aqui, ó. Os direitos, também, vamos lá, colocar aqui letra D, os direitos, eles têm eficácia vertical e horizontal. Eficácia, eficácia, isso, vertical e horizontal. 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 Como assim? Agora, vamos recorrer ao desenho, não é? Mas é uma coisa muito simples, viu? Então, aqui, ó, aqui, aqui eu tenho horizontal, né? e aqui eu tenho vertical, muito também. Na, na ponta, deixa eu pegar aqui, eu vou ter o estado e aqui eu vou ter o cidadão. O que que seria eficácia vertical? Vamos pegar aqui o marca-texto. na eficácia vertical, o cidadão pode processar o estado e o estado pode processar o cidadão. Isso é o que? Eficácia vertical. Agora, vamos lá na eficácia horizontal. Aqui, ó, é um cidadão pode processar o outro. Isso é, perdão, isso daqui é eficácia o que? Horizontal. Viu? Então, nesse sentido, eficácia vertical, o estado pode processar o cidadão e o cidadão pode processar o estado e na eficácia horizontal, um pode processar o outro. Viu? Então, vamos lá. Os direitos, esses também, são exemplificativos. Isso aqui é muito importante. Vou pegar aqui a caneta, isso, letra D, letra E. Até deu certo, né? E não é dessa cor, mas, enfim, isso. Os direitos são exemplificativos. O que significa afirmar exemplificativos? Primeiro, eu vou colocar o que não é, que não é taxativo. Então, vamos lá, pegar aqui. Ó, exemplificativo vai ser diferente de taxativo. Certo. Taxativo é o quê? Uma coisa que você não abre mão, uma coisa que é aquilo e pronto, acabou. Isso é uma coisa taxativa. Ó, é isso, isso, acabou, não quero saber. Isso é taxativo. Agora, exemplificativo, da ideia de quê? De exemplos. Então, o que tem a ver com a Constituição? Os direitos fundamentais como um todo, lembra, direitos fundamentais, artigo 5º ao 17º, então se aplica a todos. Eles são exemplificativos. O legislador originário, ele fez o quê? Ele criou a possibilidade de poder inserir novos direitos fundamentais dentro da Constituição. e esse foi o bacana da coisa. Eles podem colocar mais direitos? Podem. Eles não podem reduzir os que estão lá, mas adicionar pode. Então, exemplificativo significa dizer isso, podem ser adicionados outros direitos, né, dentro dos direitos fundamentais, diferente de taxativo. O taxativo determina o quê? Não pode colocar, são só esses. Só que, o que a Constituição preconiza? Que os direitos fundamentais são exemplificativos. Beleza? Então, é importante frisar isso daqui, eu vou destacar junto com você. Os direitos fundamentais, eles são exemplificativos. Viu? Por favor. E exemplificativo é diferente de taxativo e as provas agora já começaram a perceber que os alunos já manjam esse nome aqui, taxativo. Então, você, L de Hortana, L de Hortana, não vai cair na outra pegadinha porque eu vou te mostrar agora qual que é o outro nome. eu estou tentando aqui fazer uma seta, mas está difícil, né? É o quê? Números clausos. O que seria números clausos? Números de cláusulas, números de direitos definidos, isso equivale a quê? A taxa ativa. Então, o sinal da sua prova ia falando assim, os direitos fundamentais são números clausos? Errado, eles são números abertos. Viu? Ficar atento com isso. Outra coisa, vamos lá, eles têm aplicabilidade, é, F, isso, vamos lá, alfabetizando, né? Eles têm aplicabilidade imediata. O que significa afirmar isso? Que já está escrito lá, já pode usar e que não tem necessidade de nenhuma lei complementar, imediata, tá? E imediata vai ser diferente de imediata. Por que parece que vocês vão tirar só o i. Então, o que acontece? O que que é, deixa eu mudar de cor aqui, o que que é uma norma de eficácia imediata? Então, não precisa de lei para vigorar o direito. Vigorar o direito. Certinho? já, na imediata, se é o contrário, o que? Aqui vai precisar de lei. Não é? Deixa eu apagar aqui, ficou meio esquisito. Vamos lá. Isso. Aqui vai precisar de lei. Na hora da prova, você pode ficar muito tranquilo, muito tranquilo, porque isso está na Constituição. As normas são de eficácia imediata, tá? Artigo 5º, inciso. Isso aqui não é um ponto e vírgula não, viu? Não é uma... Isso. Vou pegar aqui. Vamos, aparece isso. Inclusão digital. Artigo 5º, inciso. 70. Isso. 78. Parágrafo. Primeiro. Os direitos e garantias expressos nessa Constituição têm aplicação imediata, ou seja, não precisa de lei, para fazer valer o seu sentido. Fique atento a isso, tá bom? Muito importante. Eu fico até brincando, deixa eu até anotar aqui para você o seguinte, ó. Quais são as características mais importantes? Nós vamos terminar ainda. Já bateu mais de 30 minutos, né? Eu só vou terminar essa parte aqui, eu já encerro a aula. O que acontece, ó? Os direitos fundamentais, eles são rei. Viu? As características mais importantes são essas aqui, ó. Relativo, exemplificativo, e aplicabilidade imediata. Quer dizer que eu não preciso decorar os outros, não? Errado. Quer dizer que esses daqui você tem que saber com contundência, tem que saber mesmo. Viu? Qualquer coisa, revise aí, e persistir na dúvida, o professor deverá ser consultado, tá? Vamos lá. Além disso, eu vou ter mais dois, né? Inalienabilidade, FG, isso. Inalienabilidade. Inalienabilidade, de uma palavra boa da gente escrever, ou seja, você não vai perder os direitos, tá? Via de regra, não sei que você comenta um crime, mas os direitos, eles são inalienáveis, você não vai perder, tá? E, aqui, FGH, isso. Indisponibilidade, indisponibilidade, do, direito, alheio. Isso aqui você aprendeu, não é? No, maternalzinho. Indisponibilidade do direito alheio, você não pode usar o direito do outro, tá? Supremo, temos que eu ganho uma herança e eu não, não tô sabendo. Você pode lá tomar essa herança no meu lugar? Não. Indisponibilidade do direito alheio. E o último aqui, que nós temos, que não posso deixar de comentar sobre ele, que é irrenunciabilidade. Olha aqui, o último dos moicanos vai ser esse daqui, parei-me com a letra aqui, H, I, ok. Irrenunciabilidade. Irrenunciabilidade. O que que acontece aqui, meu amigo Eljortano, minha amiga Eljortano, já vem pra mim e já vou terminando a aula. Irrenunciabilidade, significa que eu não posso renunciar aos direitos. eu posso não usar, mas eu não posso renunciar. Como assim? Você pode renunciar ao direito à vida? Ou seja, cometer suicídio? Não. Você não pode renunciar. Você pode não usar a sua vida, você pode viver de qualquer maneira, ficar reclamando das coisas e tudo, isso é viver de qualquer jeito. Agora, você não pode renunciar ao direito à vida. E nenhum dos direitos. Os direitos, eles são irrenunciáveis. Você pode não usar, mas você não pode abrir mão deles de forma definitiva pra sempre. Tá bom? Então, essa daqui é a lógica. Só retomar aqui. Essas características, elas são importantes. Nós trabalhamos aqui o que é um direito, o que é uma garantia. Trabalhei essa parte aqui dessa divisão teórica. Tem que saber essa parte teórica. Trabalhei também a parte aqui referente às normas, à hierarquia das normas. Pra quê? Pra que justamente na próxima aula, quando nós formos trabalhar de verdade o artigo 5º, você tenha essa visão ampla e aprofundada dessa parte teórica. Tá bom? É isso. Um grande abraço. Fique com Deus. Até a próxima. Valeu. Tchau. Tchau.